O pânico tomou conta das bolsas de valores nesta quarta-feira, 14, em meio a temores envolvendo a guerra comercial entre China e Estados Unidos e a saúde da economia global. Os mercados europeus já estavam assustados com as notícias de que o PIB da Alemanha recuou no segundo trimestre e que o crescimento industrial da China em julho atingiu o menor patamar em 17 anos. O FTSE 100, índice com 100 papéis importantes negociados na Bolsa de Londres, fechou em queda de 1,5%, enquanto bolsas na Alemanha e na França perderam mais de 2%. E mais um novo ataque ao Banco Central americano feito pelo presidente Donald Trump ajudou a alimentar a corrida por ativos mais seguros, a exemplo do ouro que subiu mais de 1%. Mas um dos maiores temores veio dos sinais emitidos pelo mercado americano de títulos. O rendimento dos títulos do Tesouro de 2 anos e de 10 anos inverteu-se pela primeira vez desde junho de 2007. E o índice de volatilidade CBO, o chamado Índice do Medo, saltou 4,26 pontos, para 21,78. Todos os 11 setores principais do índice S e P500 estavam no vermelho, com os segmentos de energia e de financiamento sofrendo a maior perda percentual. O Brasil não escapou da turbulência dos mercados internacionais. Principal índice do mercado de ações do país, o Ibovespa caiu 2,94%, a pontos, a maior baixa em um só dia e desde março a queda à época foi de 3,57%. O movimento também afetou o dólar comercial, que subiu 1,85%, chegando a R$ 4,04 na venda, antes de recuar para R$ 4,03 no encerramento. A moeda americana estava abaixo do patamar de R$ 4,00 desde maio. O avanço da reforma da Previdência, cujo calendário foi definido hoje pelos líderes partidários no Senado, e da pauta econômica no Congresso a exemplo da aprovação do texto base da chamada Medida Provisória de Liberdade Econômica não foram suficientes para conter a queda da Bolsa e a alta do dólar. Trump novamente tentou jogar a turbulência do mercado no colo do Banco Central americano e sua política de taxas de juros, chamando o presidente da instituição, Jerome Powell, de sem noção. Para o mandatário americano, ao elevar as taxas de juros quatro vezes no ano passado, o Banco Central do Zewa agiu rápido demais, e agora está muito, muito atrasado em cortar os custos dos empréstimos. Pouco antes nesta quarta-feira, o conselheiro de comércio da Casa Branca, Peter Navarro, disse a Fox Business Network que o Banco Central do Zewa deve cortar as taxas em 0,50 ponto percentual o mais rápido possível, uma ação que, segundo ele, levaria a uma alta das bolsas de valores. Apesar de o Zewa anunciarem o adiamento de uma nova leva de tarifas sobre importações chinesas, o protelamento fez pouco para aliviar a tensão global. A questão é que a política comercial de Trump se mostrou tão errática que não se consegue mais aliviar a sensação de incerteza, disse Tindui, professor de economia da Universidade do Oregon. Em setembro do ano passado, o Banco Central do Zewa tinha um prognóstico relativamente otimista para a economia, com a perspectiva de que o estímulo do pacote econômico de 1,5 dólares trilhão, com um corte de impostos e gastos, capitaneado pelo governo Trump sustenta-se o crescimento e justifica-se taxas de juros cada vez mais altas, medida que serve, por exemplo, para conter uma alta da inflação. Em entrevista para a Fox Business Network na sexta-feira, a ex-chefe do Banco Central americano Janet Yellen disse que achava que a economia do Zewa permanecia forte o suficiente para evitar uma recessão, mas as chances claramente aumentaram e chegaram a um patamar que sinceramente me deixa desconfortável. Isso é uma recompensa por amarrarem o seu dinheiro por mais tempo, quando há mais risco de que uma inflação inesperada possa erodir o valor de seus retornos. O que é incomum é que o rendimento dos títulos do governo do Reino Unido com dois anos até o vencimento subiram acima do rendimento no equivalente a dez anos. A mesma coisa aconteceu no Zewa. Isso é visto como um sinal de que os investidores querem o retorno garantido de manter um título de longo prazo, mas estão preocupados com as perspectivas de curto prazo para a economia. Mas a curva de rendimentos invertida é confiável. De acordo com economistas do Banco Central do Zewa, períodos com uma curva de juros invertida são seguidos de forma confiável por desacelerações econômicas e quase sempre por uma recessão. Há algo no cenário atual que não se aplica aos episódios anteriores, a flexibilização quantitativa, a política adotada por muitos bancos centrais após a crise financeira, e antes, no caso do Japão, de comprar ativos financeiros, principalmente do títulos de governos. Isso teve o efeito de elevar os preços dos títulos, o que, vale lembrar, equivale a reduzir o rendimento deles. Então, a medida pode muito bem estar contribuindo para a inversão da curva de juros atual. O conflito comercial global é um fator que afeta muitas economias. Muitas empresas, embora não todas, e investidores estão preocupados com a possibilidade de um Brexit sem acordo, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia sem que haja um acerto sobre transição. O Reino Unido acaba de registrar um trimestre de declínio da atividade econômica, então a ideia de uma recessão iminente não é de todo fantasiosa, embora os números tenham sido influenciados pela estocagem antes das datas planejadas do Brexit e o subsequente desfecho dessas ações. A curva de rendimento para o governo alemão não está invertida. Mas há algo mais sobre os títulos do governo que é um sinal claro de perspectiva econômica fraca, os rendimentos estão abaixo de zero.